O vídeo mostra o trabalhador sendo agredido Sem chance de defesa, o trabalhador não esboça nenhuma reação E mesmo assim, o agressor abre a bag e retira o pedido Não pode, o pix tem que chegar na hora O pix não é assim não, o pix não é assim Pelo amor de Deus, alguém me ajuda Quer esperar o pix? Poxa, ajuda ele aqui Segura esse pix aí Segura, pensa que eu vou correr Pensa que eu vou correr Pensa que eu sou ladrão Minutos depois, a polícia militar foi acionada E vários entregadores se reuniram em frente à maternidade O entregador relata que chegou em frente à maternidade Para fazer a entrega do alimento E nesse momento, o suspeito informou que já teria efetuado o pagamento Através do pix Mas isso não aconteceu Não caiu dinheiro na conta da empresa Devido a isso, o trabalhador não quis fazer a entrega a esse homem O que deixou bastante revoltado e ele passou a agredir o trabalhador Uma pessoa que estava do lado de fora acabou filmando exatamente tudo Eu disse para ele que já estava demorando muito e eu ia retornar para o remetente Aí quando eu vim para subir no veículo, ele puxou e me agrediu e surtou Surtou e começou a me agredir, me ameaçar Inclusive disse que sabia onde eu morava, tinha todos os meus dados Placa da minha moto Eu não soube o que fazer Eu fiquei aqui, ninguém me amparou, ninguém me socorreu Acabei que eu fui agredido e saí como injustiçado O agressor que não foi identificado foi levado pela polícia militar Para o primeiro distrito integrado de polícia Onde prestou esclarecimentos Revoltados, a categoria se manteve em frente à unidade policial Em busca de justiça pelo amigo Bastante assustado, o que mais o trabalhador pede é por justiça Eu estou péssimo, eu estou... Não consigo nem me expressar Porque eu procuro fazer tudo dentro do profissionalismo Existem normas, existe uma série de procedimentos que a gente deve efetuar e seguir essas normas Como só? Não, não Tá? Obrigado.